A próxima rodada do Brasileirão promete, dá só uma olhada. No G4 da tabela, Palmeiras segue líder isolado com 28 pontos, Corinthians com 25 pontos, Grêmio em seguida com 24 pontos e o Santos com 22. Na quinta colocação, o Internacional, Atlético Paranaense, Flamengo, Ponte Preta e Atlético Mineiro com 20 pontos, São Paulo e Chapecoense com 18 pontos, Fluminense e Vitória com 17 pontos, Cruzeiro, Botafogo e Figueirense com 15 pontos e na zona de rebaixamento, Curitiba com 14 pontos, seguidos de Esporte 12 pontos, Santa Cruz com 11 e o Lanterna segue com América Mineiro 8 pontos. Por conta dos jogos das semifinais da Libertadores nesta quarta, a próxima rodada do campeonato acontece no próximo final de semana. Ponte Preta e Esporte abrem a 14ª rodada neste sábado, às 9 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. No domingo, dia 10, dois jogos acontecem antes do almoço. O Grêmio recebe em casa o Figueirense e no estádio Mané Garrincha, o Flamengo joga com o Atlético Mineiro. Às 4 da tarde, dois jogos. O São Paulo recebe o Lanterna América Mineiro e no estádio Arruda, o Santa Cruz recebe o Internacional. No Barradão, às 7 e meia da noite, o Vitória enfrenta o Fluminense. Na segunda, às 8 da noite, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense. E na terça-feira, às 8 e meia, o líder Palmeiras joga em casa com o Santos. Música 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 Música